Curta o nosso vídeo e assista até o final, pois... Assista até o final, se não... Oi gente, aqui estamos para mais um vídeo e hoje a gente vai ensinar como limpar uma quadra de um peixe Que a gente já tem as coisas aqui, ó, como vocês estão vendo Mostra aí o que a gente tem Ó, para limpar Isso daqui é a pá que pega os peixes Pá não, rede É a rede que pega os peixes para colocar eles e outra coisa Esse daqui é o líquido que pinga na água deles para limpar Para tirar o cloro É, para tirar o cloro Aí depois a gente... E depois a gente coloca... Aí depois a gente coloca eles e outra vasilha Assim, ó, bem devagarinho Muito cuidado Essas são as coisas que a gente precisa para limpar E também no final do vídeo Eu vou ensinar para vocês como desenhar o Pac-Man Pac-Man Tá bom Então vamos à limpeza do aquário É E aí, gente? Vamos aqui lavar uma vasilha para deixar ela pronta Para colocar os peixes já na água limpa, desclorificada Para poder tirar do aquário e limpar o aquário E depois devolver eles para o aquário já na água limpa, desclorificada Isso aí É importante que a água esteja sem cloro porque o cloro faz mal para eles Pronto Eu quero contar um segredinho É, você quer contar? Não Qual o segredo? Você sabia, gente? Que os dois peixes Eles... Os dois... Tem dois peixes lá no aquário que são... Que é um casal Que é... Que o casal... Ele... Que vai ter filho A fêmea tá com... Tá muito gorda Por que você coloca na água de bebê? Água filtrada, para ser mais limpa, né? Pronto É, essa caixa é maior do que a aquário, né? Pronto Agora dá uma pausa aí Pronto, gente Aqui vamos colocar aqui o limpador da água, né? Para tirar o cloro Aqui Aqui, ó Para cá, ó Uma Duas Três Quatro Cinco gotas Já é o suficiente Para limpar a água O que é que você tem? Não Você está apontando para onde? Pois é aqui? Aham Pronto Eu vou pegar o aquário bem devagarinho Para poder colocar aqui E trocar eles de lugar Certo? Hum Espera aí Dá pra Tá gravando já? Uhum Vocês podem ver que o aquário está bem sujinho A água está bem suja, bem turva Deixar aqui Tem que tirar a água Aí vai colocando eles aos poucos Vamos lá Tem que pegar eles aos poucos Será que é difícil pegar eles? Pegou um? Pegou a filha Pegou a filha Pegou a filha Colocou 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 Agora o laranja Ele é mais nervoso Ele deu uns pulos aqui Sai Agora ele não quer sair da rede Agora saiu Que legal Aqui Deixa eu filmar Aqui eles dentro da caixa Aqui ó gente Eles agora estão aqui Na água limpa Olha a diferença do aquário Que está com água suja Agora tem que tirar a água suja Agora tem que lavar Tem que lavar o aquário Certo? Eu não vou lavar aqui nessa pia Não que essa pia aqui É de coisa de comer Eu vou lavar na outra pia Dá a pausa Pronto gente Vamos agora aqui Tirar a água suja Do aquário Olha quanta comida tem meu Comida velha Mais cocô novo Tem que lavar também Tem Cuidado né E você tem essas pedras Estou lavando todo o aquário Agora que eu estou notando Que esse aquário Não é totalmente perfeito Ele é meio torto Pronto Agora já está limpinho Pronto gente Vamos agora colocar os peixes De volta no aquário Primeiro Uma delicada operação De colocar um pouco de água no aquário Antes de colocar os peixes Para eles não Não terem O impacto da queda Acho que é melhor Talvez pegar a água Com a vasilha Melhor com a vasilha Já sei Aquela sua vasilha Pronto Vamos lá Eu achei aqui Um copo Para poder pegar a água E ir colocando aqui No aquário Para quando os peixes Virem para a casinha deles No aquário Já ter água Espera aí Você colocou essas pedras No canto Para eles É melhor que as pedras Fiquem no meio Para que eles possam pegar E ficar girando Ao redor da pedra Para se desestressar Entendeu? Afinal de contas Eles estão presos Então para fazer exercício É bom que tenha Para onde fazer exercício Agora eu vou pegar eles De volta Já foi a fêmea Não Na verdade É o macho Ah é Para o outro lado Para o outro lado Isso Essa fêmea Agora o nervosinho É o vermelho Melhor que o vermelho É isso Não acho a saída ainda Saiu Pronto Agora é só colocar o resto da água Agora está bem limpo Agora está bem limpo agora Estou bem limpo e cristalina Com pedrinhas novas Inclusive Pelo menos uma pedra nova Para responder e brincar Estão brincando Estou construindo um parquinho O peixe laranja O peixe laranja está procurando uma passagem secreta É Aí realmente eles imaginam que se fosse eu estaria preso procurando uma saída Para onde ir Vamos aproveitar e agradecer ao nosso amigo Rodrigo Amachita que deu os peixes para a gente Uhum Dá o like também É Dê o like no vídeo Daqui a pouco tem mais coisa Mas aí vai aproveitando Dá o like Se inscreve aí no canal Cumpra os nossos livros Cumpra as nossas artes Siga a gente nas redes sociais Daqui a pouco tem mais Daqui a pouco tem mais Pronto Aqui gente Agora vai ser a minha parte só Desenhando aqui Te mostrando como desenhar Três tipos Não Quatro tipos de pac-me Tá bom? É de frente É de lado É de lado E de boca fechada Tá bom? Vamos lá Primeiro você faz Um C Tá vendo? Um C Depois você puxa essa ponta Para cá Como eu vou fazer Ó Vai tirar na mão para as pessoas verem o que você está fazendo Aqui Tá vendo? Isso Depois você faz Isso E pronto Tá? Agora vamos ir Para Esse daqui Tá bom? Esse primeiro você faz Um traço Um traço Depois você faz isso Depois você faz isso Depois isso Ele Esse é o pac-me de boca Fechada Tá bom? Esse é o pac-me de boca Fechada Agora Agora Vamos ir Para o pac-me como O V Assim Você primeiro faz O V Tá bom? Um V Deitado Uhum Depois você Pega essa ponta E puxa para cá Assim Sem parar Assim Assim Aí ele de boca aberta É Assim Aí agora A gente vai para ele de frente Ele de frente É assim Você faz Primeiro Uma bola Você Você pode fazer Isso Ou isso daqui Para cima E depois você faz Isso Se você quiser Também pode colocar Dentes Dentes no pac-me É Aqui Ensinando como desenhar O pac-me Agora eu vou ensinar Como desenhar O fantasma Então O fantasma do jogo Pac-me É Ó Primeiro você faz Isso Tá vendo? Uhum Agora você faz isso Desce um pouco Assim Desce um pouco Depois você faz Isso Tá vendo? Uhum Como se fosse a A manta rasgada Do fantasma E aqui Ó E você faz Esses olhos Legal Pronto Quem gostou do vídeo Se inscreve no canal Ative o sininho Aqui A gente quase esqueceu disso A gente falou lá Quando tava mexendo nos peixes É verdade É verdade É verdade É verdade Eles estão gostando tanto Que estão ali Disputando Quem é que vai ficar Quem é que vai ficar O que? Eles estavam ali Naquele canto Disputando Ah Que o ambiente Eles bateram no outro Eles bateram no outro Sem querer se beijarem Assim Tá certo Tá certo Bom Eu espero que vocês tenham gostado Do nosso vídeo de hoje Com desenhos E lavagem do aquário Uhum E espero que se inscrevam no canal Pra ajudar a gente E até o próximo vídeo É Valeu Valeu Aí depois para Agora Quando eu bater as palmas Tá bom Tô esperando você bater a palma Tô esperando você bater a palma